bom dia amigos do canal na paz pessoal graças a deus estamos bem aqui só fazer um vídeo que é bacana aqui ó eu fiz uma plantação de os pés de maracujá e esses pés eles cresceram aí só que não estava produzindo eu fiz aqui uma tipo aqui um improvisei né improvisei aqui uma geralzinho e agora estão crescendo estão crescendo aqui eu fiz uma proteção zinha com tela porque aqui tem bastante preá e ela estava comendo o pé do do maracujá comendo mesmo cortando chegou a cortar os dois ou três pecs maracujá eu tive que fazer essa proteção zinha embaixo para vocês verem aí fiz uma proteção zinha e tá funcionando se deixar pessoal as corta preado dentro dela é bem afiado e aqui está ó fiz geralzinho e que na roça você tem que a gente tem pessoal que é ter criatividade né que é quem planta é se cuidar colhe às vezes tudo você vai comprar né então aqui a gente tem aqui ó esse negócio de maracujá aqui tem uma uma estufinha que eu já fiz o vídeo aí ó a gente como colhe os olha aí os tomatinho tomatinho orgânico ali dentro tem bastante é folha é isso aí mas eu queria mostrar pra vocês aqui o seguinte ó o maracujá ele não tava produzindo ele saia as flor e caía e não produzia e aí a gente começou a fazer a polinização é manual a gente pegava porque o maracujá ele tem aqui ó o maracujá um eu vou mostrar pra vocês aqui ó ele tem essa flor aqui ó ele tem a parte que é essa aqui que é fêmea e o e o macho aí você tem que tirar o polo e passar aqui em cima e tá funcionando ó e tá funcionando ó pra vocês verem que tá funcionando que às vezes não tem aquela abelha né não sei se é mangangá que eles falam aí ó tá começando ó o maracujá olha ali que beleza a gente tá fazendo tá funcionando aqui embaixo tem mais alguns ó pra vocês verem bom então é isso aí ó e a gente tem que ter um pouquinho de criatividade né tem gente começa a plantar e desiste a gente não pode desistir não a gente tem que ser persistente beleza pessoal forte abraço pra vocês aí coisa simples mas só pra mostrar pra vocês aqui o a persistência funciona forte abraço pra vocês aí é você que não é inscrito no canal inscreve no canal ativa o sino notificação pessoal pra nos ajudar e deixa seu like aí valeu forte abraço aí até mais